De uma hora, 15 minutos, está começando o Clube da Bola. Eu sou o Marcelo Cabral e fico com vocês até as duas e meia, conversando, debatendo e analisando o futebol catarinense com o nosso time de comentaristas e repórteres. Final da Copa Santa Catarina, a última rodada da Série A, a conquista do Joinville na Liga Nacional de Futsal, esses são alguns dos assuntos de hoje. Para participar do programa é muito fácil. Manda um e-mail para a gente, clubedabola.ricsc.com.br ou se preferir pelo Facebook, está valendo também, facebook.com.br Clube da Bola Rick. Mande a sua foto, a sua pergunta, o seu comentário. Tem uma pergunta para o nosso convidado de hoje, já já vou apresentar ele. Durante a semana chegaram muitas fotos e a gente separou algumas. Pode colocar na tela. Vamos ver a galera aí curtindo. Isso aí é o seu Adelar e o seu neto Enzo Gabriel, torcedores da Chapecoense. Deu para ver ali, com o barquinho na mão do seu Adelar. Que legal essa foto aí. Vamos ver se tem mais. Pode colocar a próxima. Augusto Pereira. Manobra de skate ali, né? Manobra dando um flip com skate ali. Essa foto foi lá em São José. Que legal, o Augusto mandou para a gente. Vamos ver qual é a próxima. Galerinha do Projeto Lico 11 aí, ó. Que legal o projeto do ex-jogador do Flamengo, o Lico. Projeto que é realizado aqui em Florianópolis, projeto social. O Lico e o Osvaldo tocam o projeto, várias categorias. Essa é a molecada aí do projeto dando aquele alô, batendo a foto cheia de pose. Tem mais foto, vamos dar uma olhadinha. Essa ali de kimono preto é a Rúbia. Agora a faixa preta. O mestre Alexandre Souza de kimono branco. E o Robson Binho, que é esposo da Rúbia. Marido da Rúbia também. Tem faixa preta de jiu-jitsu. Legal, parabéns ao casal aí das artes marciais. Teve passagem de faixa da Academia S-Team. Tá aí a galera. A Rúbia ganhou a faixa preta nesse dia aí, ó. Olha só quanta gente. Que foto legal. Os praticantes aí de jiu-jitsu aqui de Floripa da S-Team. E tem mais uma última fotinho. Vamos dar uma olhada. Só fera nessa foto aí. Galera da barbearia do Léo. Tá ali o cabeludo é o Léo. É o Rodrigo. O Diego é o Rodrigo. O outro Léo tá aqui na ponta. O Herácto lá atrás. O William, o Jesus. Só a galera aí no Flash Day. Parou pra bater aquela foto. Tem até o DJ Herácto lá atrás. Olha só que legal. Essa foto foi enviada agora. Acontecendo hoje pela manhã. Foi tirada essa foto. Estamos recebendo aqui nos estúdios do Clube da Bola. Evando, ex-atacante do Leão. Hoje é auxiliar técnico do Havaí. Como jogador, passou pelo Vitória, Vila Real, Vitória de Guimarães de Portugal, Vila Real da Espanha. Santos, Ponte Preta, Fluminense, Náutico e Tuano, entre outros clubes. Falei certo, Evando. Muito legal te receber por aqui. Que legal que você veio. Muito obrigado, Mancha. Prazer estar aqui com vocês. O Rico tem mais uns times ali, né? É, faltou alguns, mas tá ótimo, né? Mas não preciso de colocar todos. Foi uma carreira, graças a Deus, de 17 anos como profissional. E agora, tendo o prazer e a alegria de estar trabalhando no Clube do Coração. O clube onde, na verdade, eu digo que o Havaí mudou a minha história como atleta. Eu fui um atleta, apesar de ter tido a honra e a satisfação de passar por vários clubes. Mas o clube que eu mais me identifiquei é onde eu digo com toda alegria que, assim, ter jogado no Havaí foi o maior presente que eu recebi. Que legal. Como jogador, eu lembro, claro, dessa tua passagem pelo Havaí. Cinco vezes passou pelo Havaí, eu lembro. A primeira em 2004. Em todas as suas estreias, nas quatro primeiras, você fez gol na estreia e na quinta você deu passe pro Kleber Santana. Tô certo? Certíssimo. Eu lembro, lembro dessa história. Ressacada é um lugar onde eu estreava, eu já sabia que alguma coisa boa ia acontecer, a energia da torcida. E, assim, eu sempre que subia aquela escada, subia com muita satisfação, porque desde a primeira passagem o Havaí já me marcou, já mudou a minha história. Então, assim, jogar no Havaí sempre foi um presente. Legal, o Evandro fica com a gente aí o programa todo, vai falar, claro, sobre o Havaí, mas vai debater aí também sobre o futebol. O Catarinense vai ser o nosso comentarista convidado aqui do Clube da Bola. O Brasileirão chegou ao fim e quase tudo foi definido. Falta ainda saber se o Flamengo levanta o título ou não da Sul-Americana. Vamos rever como foi a última rodada da Série A? Roda aí! Iago Pikachu cruzou a bola na pequena área, na cabeça de Paulinho, que colocou na rede. 1 a 0 Vasco. A vibração no estádio aumentou quando o Madson foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou o primeiro pênalti a favor do Vasco em todo o campeonato. Mas na cobrança, Nenê acertou a trave. Aranha não segurou o chute de Paulinho e Matheus Vital mandou para o gol. Nem o gol de Luca, em cobrança de pênalti para a Ponte Preta, tirou a alegria das arquibancadas, por uma classificação para muitos surpreendente. Jogando em casa no estádio Newton Santos, o Botafogo saiu na frente do Cruzeiro com esse gol de Breno. Mas o time mineiro dificultou as coisas e virou a partida com gols de Thiago Neves e Arrascaeta. O alvinegro ainda tentou uma reação e empatou com Ezequiel. O resultado foi um castigo para o Botafogo, que de favorito a uma das vagas, ficou de fora da Libertadores do ano que vem. Em Salvador, duelo entre rubro-negros. Flamengo e Vitória fizeram um jogo tenso. Os baianos lutando contra o rebaixamento. E os cariocas de olho em uma vaga na Libertadores. Os donos da casa marcaram primeiro com o Carlos Eduardo. Os últimos minutos de jogo foram emocionantes. Mas o Flamengo deixou tudo igual com Rafael Vaz. E aos 50 minutos de jogo, de pênalti, Diego marcou o gol da classificação. Final, Vitória 1, Flamengo 2. Mesmo derrotado pelo Atlético Paranaense por 3 a 0 na Arena da Baixada, o Palmeiras assegurou a premiação de mais de 11 milhões de reais destinada ao segundo colocado. A vitória do Atlético Mineiro contra o Grêmio por 4 a 3 no estádio Independência teve dois belíssimos gols de Otero em cobranças de falta. E também esse lance curioso. Robinho acertou o árbitro Marcelo Aparecido de Souza. O jogo seguiu e terminou no gol de Pepe, que ainda teve tempo de driblar o goleiro. Em nono lugar, o Atlético agora torce para que o Flamengo seja campeão da Sul-Americana. Confirmado o título do rubro negro, o G8 virá a G9 e o Atlético vai para pré-Libertadores. O esporte, que chegou à última rodada ameaçado de rebaixamento, conseguiu se manter na Série A. E no jogo de despedida do Brasileirão 2017, venceu o campeão Corinthians com gol de André na Ilha do Retiro. O São Paulo, que passou boa parte do campeonato fugindo do rebaixamento, encerrou o ano com um empate contra o Bahia. Brenner marcou o gol do São Paulo, Éder deixou tudo igual. Foi o último jogo de Lugano com a canusa do São Paulo. O Atlético Goianiense empatou, 1x1 com o Fluminense. Tá aí, tem os gols do Brasileirão, você percebeu que os catarinenses não estavam aí nesses gols do Brasileirão, porque a gente vai analisar agora separado. O Havaí precisava vencer o Santos e contar com outros resultados. Os outros resultados acabaram dando certo, mas o jogo ficou empatado. A gente tá vendo as cenas, vou pedir para o Evan comentar. Tava lá, viu isso tudo de perto, né? Santos abriu o placar, a gente vai ver o gol do Copete aí num contra-ataque. A bola era do Havaí, era um escanteio na tentativa ali da cobrança do Marquinhos. O Santos recuperou, Copete fez 1x0, depois Pedro Castro fez esse golaço, Evandro. Mas a gente sabe aí que não foi nesse jogo, não foi esse jogo que decretou o rebaixamento do Havaí. Foi alguns resultados que não aconteceram, principalmente em casa, né, Evandro? Infelizmente, na verdade, nós fizemos uma fase final do campeonato. Esse gol do Santos foi um gol, na verdade, de uma jogada ensaiada de bola parada. A gente ainda tentou avisar que não dava, que a gente viu que um atleta do Santos, não sei se foi o Renato, avisou, ó, a bola vai ser a bola voltada para trás. Mas eu, a gente ainda gritou com o Marcos, mas eu acho que ele não captou. E aí o João saiu para receber a bola curta, o Santos roubou. E aí o Santos, naquilo que ele é com o Bruno Henrique e Copete, são, na verdade, as jogadas de mais, a característica que o Santos mais demonstrou durante a competição, que era a transição ofensiva. Infelizmente, tomamos o gol, mas imediatamente conseguimos um empate com um belo gol do Pedro Castro, onde nós trabalhamos a bola pelo lado. O Pedro teve paciência, trabalhou Marquinhos, Pedro, João. E o Pedro, o João passou por trás, o Pedro trouxe para dentro, acertou um belo chute. Depois fizemos um jogo equilibrado, com algumas chances no final do jogo para ter feito o gol. Infelizmente, a gente não conseguiu, e nós estamos muito tristes por não ter conseguido esse objetivo tão sonhado e tão trabalhado durante o campeonato, que é a permanência. E infelizmente, como você citou, alguns jogos dentro de casa, contra equipes do nosso campeonato, acho que ali sim foram os momentos em que nós deixamos a desejar. Contra os clubes grandes, fizemos um grande campeonato. Como comentávamos antes do programa, que a gente, dos primeiros, a gente conseguiu dividir pontos ou até ser superior a algumas das equipes que ficaram na frente do campeonato. Então, assim, foi um campeonato onde o Havaí mostrou a sua força, mostrou que, apesar do rebaixamento, jogou de igual para igual contra todos os clubes, contra clubes com orçamentos astronômicos. Fomos uma equipe equilibrada durante a competição. Talvez nesses jogos, contra as equipes do nosso campeonato, faltou um pouquinho e a gente não conseguiu o nosso tão sonhado objetivo. Legal. Ainda na Vila Belmiro, após o empate contra o Santos, no vestiário visitante, o técnico Claudinei Oliveira falou com o elenco e, na sequência, o Marquinhos pediu a palavra. Justamente esse momento, a gente separou para mostrar para vocês o depoimento emocionado. Roda aí! Eu só tenho a agradecer de tudo que vocês fizeram por mim e saber das minhas limitações e saber o quanto era difícil eu acordar e o treino. Continua difícil. Mas vocês compraram, às vezes correndo por mim, batalhando pra c******. Porque quando eu entrei em 2015, né, 2015 na sala de cirurgia, eu não sabia se eu ia voltar a jogar e falei... Se vocês fizeram esquema pra mim jogar, os jogadores correram pra c****** pra mim, cara. Então, eu, como reflexo do torcedor ativente, cara, se eles tivessem ativos e faziam a mesma coisa que eu fazia agora. Abraçar um por um. E obrigado. Obrigado. Obrigado, cara. Obrigado. 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 Evandro, você estava ali, você foi um dos primeiros a ser abraçado. Emocionante, né? Deu pra reconhecer o Evandro só pelo correntão, Evandro, aqui, ó. O correntão deu pra reconhecer que era você. Tá, cara. Até agora é difícil rever o momento. Eu estava chorando muito nesse momento. Na verdade, assim, a gente nunca teve dúvida da nossa permanência. Nunca trabalhou pensando que nós íamos voltar à Série B. E, assim, o que o Marco falou é o reflexo do grupo, daquilo que nós trabalhamos dentro do ano. Foi uma equipe competitiva, uma equipe que, assim, nós tínhamos o nosso ídolo, que é o Marco como talento, como craque dentro da equipe. Que, infelizmente, o Marco teve várias cirurgias no joelho. Então, assim, nós sempre montamos a parte tática pra que os jogadores cumprissem a função defensiva que a gente não pode exigir mais dele. Mas, assim, é lindo ver isso, ver o capitão, o ídolo reconhecendo o trabalho, reconhecendo que houve seriedade no trabalho. Normalmente, assim, uma coisa que eu aproveito pra dizer, assim, o clube tá sendo tão bem gerido e organizado do presidente, passando pela diretoria, pela comissão técnica, que, assim, vocês não tiveram oportunidades, a imprensa não teve oportunidade de, durante um ano difícil, que é jogar uma Série A, de demonstrar pontos negativos dentro do clube. Ah, fulano não fala com o ciclano, houve briga no treinamento. Senão, todos compraram a ideia, todos sabiam da dificuldade que era o campeonato de Série A, com o Batistote reorganizando o clube, tentando sanar as dívidas, assim, e nós jogávamos o campeonato de igual pra igual com todos os times grandes. Então, assim, eu entendo, assim, que o torcedor pode ficar feliz em saber que ele tem um elenco, 60% de um elenco montado pra 2018, um clube que não trouxe de 2017 dívida alguma, caiu com a cabeça erguida, com orgulho do torcedor, e eu tive orgulho de ver o Havaí jogar dentro da Vila Belmiro. Ó, os últimos cinco jogos nós perdemos de 1x0 pro Corinthians, campeão brasileiro, empatamos com o Cruzeiro no Mineirão de 2x2, ganhamos o Palmeiras com um orçamento de 15 milhões mensais, 15 vezes mais do nosso orçamento mensal, ganhamos do Atlético Paranaense, que é um clube que já vem com uma estrutura de Série A há alguns anos, e empatamos com o Santos na Vila, assim, demonstramos que o Havaí é forte. Ó, gente, o Havaí é forte, o Havaí é gigante. Legal. Na verdade, o que eu aproveito pra dizer, torcida, esse clube precisa de você. Com o torcedor nós somos gigantes. O torcedor mostrou isso no jogo do Palmeiras e do Atlético Paranaense, a grandeza do Havaí. Então, assim, 2018, assim, eu espero que seja um ano ótimo, que nós possamos fazer um catarinense disputando o campeonato, de igual pra igual com os clubes de Santa Catarina, com a Chapecoense, que talvez seja o grande favorito, que tá na Libertadores, é o clube, neste momento, mais organizado de Santa Catarina. E depois, essa torcida que venha de novo pra Ressacada, nos levar pra Série A. Já que você citou a Chapecoense, vamos fazer o seguinte, vamos falar com Chapecó ao vivo, badala alertava, hein? A Chape vai em busca de algo mais na tabela e conseguiu uma vaga na Pré-Libertadores do ano que vem. Boa tarde, badala. Olá, Masha. Boa tarde. Grande abraço a todos aí ligados do Clube da Bola. Conseguiu uma vaga Pré-Libertadores, né? E a melhor campanha da Chapecoense nos quatro anos de Série A de Campeonato Brasileiro. Chegou 54 pontos, uma oitava colocação, uma campanha extraordinária do Verdão. Terminou a Série A contra gigantes do futebol brasileiro. Dez jogos sem saber o que é uma derrota, né? Então, foi pra fechar com chave de ouro. Uma temporada coroada de êxito da Chapecoense nesse jogo aí contra o Curitiba. O Curitiba até saiu na frente, fez um a zero. Mas a Chapecoense, como sempre, né? Depois que o time engrenou, depois que o time se ajustou, com calma, com tranquilidade, foi lá e no primeiro tempo empatou o jogo em um a um com o Eli Carlos, num gol sem querer, é bem verdade. Mas o segundo tempo foi, com todo respeito, foi um massacre da Chapecoense. Foram dez escanteios no segundo tempo, com a trave salvando, com o goleiro Wilson fazendo grandes defesas. O Curitiba satisfeito com o empate em um a um, que poderia, com a vitória do Flamengo, lhe garantir na Série A. Mas aí, Chapecoense que andou perdendo alguns jogos aos 50 do segundo tempo. Acabou vencendo, né? E o empate não colocava a Chapecoense na pré-Libertadores. Então, um jogo muito tenso, né? Só foi definido no final, com essa cavadinha do Canteiros, o passe para o Apodi e o Túlio de Mello, predestinado, né? Fez o gol contra o Vitória, na vitória de 2 a 1 aqui, que garantiu a permanência da Chapecoense na Série A. E aí fez esse gol que colocou a Chapecoense na pré-Libertadores. Então, é uma campanha fantástica, uma temporada extraordinária da Chapecoense, que foi coroada com chave de ouro, com esta vaga na pré-Libertadores. O povo de Chapecó, a torcida da Chapecoense, está feliz e orgulhosa com aquilo que o clube construiu. E um clube de futebol não se faz no ano, não se faz de um dia para o outro. Chapecoense a gente sabe, já falou várias vezes, em todas as dificuldades que a Chapecoense teve. Mas chegou um momento que a Chapecoense se organizou como clube de futebol e foi conquistando o seu espaço no cenário estadual, nacional e agora internacional também. Então, é a sequência de um trabalho que muitos poderiam imaginar que fosse interrompido em função daquilo que o clube passou. Mas o trabalho não foi interrompido. O trabalho teve prosseguimento, teve sequência. E o resultado disso tudo é esta temporada extraordinária por parte da Chapecoense. Obrigado, Badá. Daqui a pouco o Badá volta ao Clube da Bola, o único programa do Brasil, do planeta, que tem o comentário de Sérgio Badá ao vivo todo sábado. Mais um titular do programa, Emerson Luiz, direto de Blumenau, fala sobre os números do Havaí. Ele fez uma análise aí na campanha do Havaí, na caminhada do Leão, alguns tropeços, principalmente em casa, como o Evandro acabou de falar, fizeram falta naquela soma total, na soma final. Chega mais, Emerson. Boa tarde, Mancha. Boa tarde, amigos ligados no Clube da Bola. É, foi uma última rodada de expectativa, de emoção para quem alcançou a meta, o objetivo, e de tensão, de preocupação e até de dor para quem não chegou lá, para quem exatamente foi rebaixado, como é o caso do próprio Havaí. E vamos contextualizar e tentar, através de números, colocar ao torcedor havaiano alguns dos motivos que levaram à queda do Leão para a segunda divisão. Para se ter uma ideia, para começar, o turno do Havaí foi pífio. Foi o 19º colocado, uma campanha só superior ao Atlético Goianiense. Menos de 32% de aproveitamento. E tem um detalhe também nisso tudo, os tropeços na ressacada. O Havaí, no turno, empatou quatro vezes diante do seu torcedor. Contra Flamengo e Corinthians, até aí tudo bem, times de massa, de expressão, de camisa, mas tropeçou com o Vitória e a Ponte Preta e também perdeu dentro do estádio Ederbal, Ramos da Silva, para Coritiba e Fluminense. Duas goleadas, aliás. 3x0 para o Fluminense e 4x1 para o Coritiba. No retorno, mancha, o Havaí até melhorou um pouco. Fez a 13ª melhor campanha, mas voltou a oscilar. Dentro de casa, o time tropeçou novamente. Para se ter uma ideia, dos oito empates da segunda fase, cinco foram em casa. Não é demérito empatar com Santos, São Paulo, Botafogo, Grêmio e Atlético Mineiro. Mas é um problemão você perder três partidas para Vasco, Atlético Goianiense e Bahia. O Havaí só caiu por conta do critério de desempate. Bastava um empate, por exemplo, com os outros rebaixados. A Ponte Preta venceu lá em Campinas, é verdade, mas empatou na ressacada. Depois, a concorrência com o Coritiba. Duas goleadas. A derrota, na ressacada que a gente citou há pouco, 4x1, e lá no Couto Pereira, tomou de 4x0. E o pior, contra o Atlético Goianiense. Perdeu no Serra Dourada 3x1 e ainda perdeu diante do seu torcedor por 2x0. Só alguns dos motivos traduzidos em números para mostrar que o Havaí, ele não fez o dever de casa. Ele não se impôs dentro do seu habitat. Daqui a pouco a gente volta, mancha, com a nossa sessão de abraços aqui no Clube da Bola. Obrigado, Emerson. Daqui a pouco tem mais, Emerson. Evandro, o nosso fritz do jornalismo, Emerson Luiz lá de Blumenau, analisou certo ali os números? Analisou. Na verdade, assim, ele colocou um ponto importante. Quando nós planejamos 2017, nós sabíamos que a base da nossa equipe, poucos atletas tinham experiência de Série A. E isso foi refletido no início da competição. No primeiro turno. No primeiro turno. Então nós fizemos assim, nós fizemos nove jogos e tivemos cinco pontos. Daí pra frente, nós tivemos um aproveitamento de 44% a 45% na competição. Só que nós caímos por causa desses nove primeiros jogos que nós não conseguimos pontuação suficiente. Se nós tivéssemos mantido, nós ficaríamos com 11 a 12 pontos nesses nove jogos. Nós daríamos com... foram 5, 43, 38, com 12, 50. Nós teríamos... mantendo essa média, nós estaríamos brigando quase pela Libertadores. E assim, isso é nossa responsabilidade. A gente está triste por isso. Trabalhamos sem cessar para que isso não acontecesse. Então uma das coisas também que eu posso colocar, assim, houveram lances cruciais por parte da arbitragem que nos prejudicou muito durante a competição. Isso não é transferência, a gente está aqui para assumir. Mas, pô, um pênalti contra o Cruzeiro que o Douglas bate na bola e a bola vai em uma direção para lá e marcaram um pênalti no qual o goleiro bateu na bola, foi pisado. Nós empatamos com o Cruzeiro, menina um 2x2. Então, assim, pênaltis que voltaram contra o Flamengo dentro da ressacada, o pênalti contra o Vitória, eu não vou nem comentar em cima do Júnior Dutra, que talvez seja o lance mais absurdo do Campeonato Brasileiro. Porque, assim, é impossível o árbitro a 3 metros não ver que foi pênalti. O cara deu uma tesoura, o René, do ragueiro do Vitória, deu uma tesoura no Júnior. Então, assim... Foi na primeira rodada? Foi na primeira rodada. Bastava só o pênalti do... E, assim, nós podemos reclamar de pênalti, por quê? Porque nós convertemos, entre o Marquinhos e o Dutra, nós convertemos todos os pênaltis que foram a favor do Havaí. Então, assim, o cara dizia, mas você não tem certeza que ia fazer o gol de pênaltis. Mas, pô, pela média, todos os pênaltis marcados para o Havaí foram gols. Tanto pelo Dutra como pelo Marquinhos. Então, são esses fatores, eu acho que ele analisou bem, mas eu acrescento essa situação porque eu acho que também foram importantes. O Evandro, auxiliar técnico do Havaí, continua com a gente aqui no Clube da Bola, mas vai mudar de assunto da Série A para a Copa Santa Catarina. O Atlético Tubarão conquistou, no último domingo, o título da Copinha. Depois de vencer o primeiro jogo na casa do Brusque, um empate no sul do estado deu o título ao Peixe. Vamos relembrar, vamos ver como foi. Era dia de festa em Tubarão. O Peixe venceu em Brusque de virada e tinha a vantagem de ser campeão com um empate. E aí, o torcedor tricolor se empolgou, fez até mosaico. Mas, talvez, nenhum mais confiante pudesse imaginar que, com menos de dois minutos, o Atlético Tubarão fosse abrir o placar. Alex Nemetis fez a jogada e deixou o índio na boa para marcar. Ao Brusque restava ir para cima. A essa altura, o time precisava de pelo menos dois gols para levar a partida para os pênaltis. Mas, quando encontrava algum espaço para finalizar, parava em Gabriel. Veio o segundo tempo e a pressão do Brusque finalmente surtiu efeito. Aos dez, Gustavo Xuxa lançou o Odair e o meio empatou. O clima ficou tenso. Bastava um gol para os visitantes levarem a decisão para os pênaltis. Aos 21, Jean Dias fez Gabriel espalmar uma bola venenosa. Mas a reação ficou difícil. Depois que o zagueiro Eurico tomou o segundo amarelo e o vermelho, aos 24. E o Tubarão aproveitou. Só não marcou o segundo porque Dida também teve grande atuação. O gol não saiu, mas para os donos da casa o empate já estava de bom tamanho. E com esse um a um, o Atlético Tubarão agora é campeão da Copa Santa Catarina. Esse título a gente dedica a toda a torcida de Tubarão, a cidade de Tubarão, todos os amigos que nós temos aqui que estão nas arquibancadas, as pessoas que trabalham conosco. É um grupo fantástico de atletas, comissão técnica, toda a diretoria. É um processo de reconstrução. E a gente só tem a agradecer. Agradecer a vocês pela transmissão, parabenizar a Rick por todo o apoio também. Parabenizar o Brusque pela grande partida que a gente fez. Foi um grande jogo de futebol, de altíssimo nível. O futebol catarinense saiu hoje vitorioso. E essa festa toda não é apenas pelo título da Copa Santa Catarina. É que com essa conquista, o Atlético Tubarão também assegura uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. O torcedor entendeu o que é a competição. A diretoria entendeu o que precisava para o ano que vem estar em uma Copa do Brasil. Foi dada todas as condições necessárias para que pudesse acontecer o que aconteceu agora. Esse grito de campeão. Que legal. Vamos direto para o sul do estado, então, conversar com mais um titular do Clube da Bola. Renan Meinen fala direto de Criciúma. Renan te perguntava na última semana se o torcedor do Tubarão estava empolgado, estava vivendo essa final. Pelas imagens que a gente acabou de ver, estava assim, estádio lotado. Você falou da conquista na Copa do Brasil, que significa din-din no bolso do clube ano que vem. É verdade, Mancha. Boa tarde para você, para o Evandro, para todos os colegas e quem está ligado no Clube da Bola. E olha, foi uma festa muito bonita mesmo, como você citou. Até mesmo porque, se a gente for pegar, fazia décadas que a cidade de Tubarão não comemorava um título mesmo com dois clubes. Um clube centenário, o Ercílio Luz, faz 100 anos, ano que vem, um bicampeão estadual na década de 50. Fazia muito tempo. Comemorou recentemente os acessos, em 2016, aliás, o acesso do Tubarão para a Série A e agora do Ercílio Luz. Mas título, caneco mesmo, fazia muito tempo que não vinha. Agora o Atlético Tubarão conquistou a taça da Copa Santa Catarina. Foi uma bela festa, teve carreata, muita gente pegando no pé do Ercílio Luz também, o rival. Tem toda essa questão local que vocês sabem muito bem como é. E Floripa também vivem bastante isso. E é muito bacana ver que os dois times estão se estruturando. Essa que é a verdade, porque acaba que um puxa o outro. Eu acho que isso é bacana também ter uma rivalidade tão próxima dentro de casa. O Tubarão nem deu férias para a turma, não. Teve uma folguinha nos primeiros dias da semana, mas na quarta-feira o trabalho já recomeçou. Já teve cinco reforços anunciados para a próxima temporada, aí nesse começo de trabalho. E o Ercílio Luz também não ficou para trás, não. Na segunda-feira apresentou a nova comissão técnica. O treinador é o Luiz Carlos Cruz. E já tem seis reforços, entre eles, um ex-aposentado, atacante Lima, ex-Joanville. Está aí para compor esse grupo do Ercílio Luz. E com certeza vai ser muito interessante o duelo entre os dois times de Tubarão no Campeonato Catarinense Série A ano que vem. E eles já se enfrentam de cara. É o primeiro jogo, dia 17 de janeiro. Vai ser uma quarta-feira no Aníbal Costa. A casa do Ercílio Luz, o primeiro jogo e o primeiro clássico já entre os dois times de Tubarão. Com certeza vai ser uma grande partida. E a cidade está empolvorosa com tudo isso que tem acontecendo. Os dois times na Série A e com certeza vai ser bonito de ver, Mancha. Pouco, Renan, volta para falar também sobre o Tigre. O Brusque lutou, mas não conseguiu superar o Peixe. E a soma dos dois jogos deu Tubarão. Chega mais, Marcelo Nunes. Oi, Mancha. Tudo certo por aí? Um grande abraço a você, aos amigos ligados no Clube da Bola. Pois é, o Brusque chegou à final da Copa Santa Catarina. Começou uma campanha bem irregular nessa competição. Mas no final acabou conquistando a vaga e perdendo para o Atlético Tubarão. Que, claro, no conjunto dos dois jogos foi melhor, foi superior ao Brusque Futebol Clube. Mas eu imagino que o torcedor do Brusque está satisfeito, sim, com essa campanha do time na Copa Santa Catarina. Já que a equipe mudou muito, né? Desde o Campeonato Catarinense, desde a Série D do Campeonato Brasileiro também. E acabou se mudando. A equipe acabou se transformando, melhor dizendo, para essa Copa Santa Catarina. Começou um tanto irregular, começou perdendo jogos e, no final, no último jogo, principalmente depois de perder em casa, conseguiu, de certa forma, assim, engrossar o caldo diante do Atlético Tubarão lá em Tubarão. É isso que o torcedor gosta, é esse tipo de postura, com jogadores identificados com o clube, que mostrem raça, que mostrem garra, que não desistam diante de qualquer situação. E isso foi o que o Brusque mostrou até o último momento, acabou valorizando ainda mais a conquista do Clube Atlético Tubarão na Copa Santa Catarina. É claro que, para o Campeonato Estadual, a diretoria, a comissão técnica do Brusque sabe que o time vai ter que se reforçar, vai ter que se preparar, ainda mais para um Campeonato Catarinense 2018, que promete muito equilíbrio. Na Copa Santa Catarina, com a chegada da Chape, muito legal, a Copa Libertadores da América, o Brusque, mesmo com o vice-campeonato, acabou herdando uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. O Brusque viveu, ainda recentemente, esse ano, esse privilégio, essa oportunidade de jogar uma Copa do Brasil e sabe como isso é importante para as finanças do clube. Em 2018, a Copa do Brasil tem uma premiação recorde, só de entrada, os times vão faturar quase 500 mil reais. E isso para o futebol catarinense, claro, tirando aí a Chapecoense, ou quem sabe até o Havaí, que estão em outro patamar, é muita grana, é muito dinheiro para o Brusque ter um 2018, que já tem o ano inteiro com o calendário, ainda com o caixa reforçado. Com certeza, a perspectiva por esse ano de 2017 é que o 2018 do Brusque seja bem interessante. Mancha! Legal, daqui a pouco tem mais o Marcelo Nunes, direto de Itajaí, falando dos times da região de Itajaí. Nas quadras de futsal, depois de um empate em 1x1 no primeiro jogo da decisão, o Joinville precisava vencer para conquistar o título nacional da Liga Futsal. E deu certo! Com o apito, o que se viu foi equilíbrio dos dois lados e muita provocação. A Asoeva não quis saber da pressão da torcida e abriu o placar com o experiente Valdim. O empate tricolor veio ainda no primeiro tempo. Na súmula, gol de Jackson Samurai, mas que contou com o desvio de Eka, 1x1. E a cinco minutos do fim, Jackson Samurai soltou a bomba na cobrança de falta para virar o placar, 2x1. Na jogada trabalhada de Renatinho, Valdim recebeu embaixo da trave e deixou tudo igual. Na prorrogação, os dois defensores trabalharam muito. Quando faltava um minuto para o jogo acabar, a angústia do torcedor joinvilense teve fim. Jackson Samurai novamente disparou com força. André Deco tentou, mas a bola morreu no fundo da rede. Aí foi só esperar o apito final para a festa começar. O grito estava entalado na garganta. Em outras duas oportunidades, em 2007 e 2012, o Jeque havia ficado com o vice-campeonato. Mas neste ano, a taça da Liga Nacional de Futsal fica na maior cidade do estado. Estou tendo a oportunidade, depois de 10 anos, de realizar o sonho de muitos joinvilenses e particularmente para mim. A gente sabia que aqui dentro a gente era muito forte durante a liga toda. E hoje a gente fez a nossa campanha valer a pena. E esse título é desejar para essa torcida maravilhosa. Que legal! Evandro, você sempre foi muito habilidoso com a bola. Eu me lembro de acompanhar os treinos lá da Bahia. Você fazia aquela brincadeirinha com a bola, antes do aquecimento, no treino. Você passou pelas quadras de futsal? Não, eu não joguei futsal. Talvez se eu tivesse jogado, poderia ter sido um atleta mais completo. Na verdade, é assim que futsal, hoje os clubes têm utilizado, até o Havaí está com esse trabalho, os clubes têm utilizado o futsal como trabalho de iniciação. E na verdade, a criança tem mais contato com a bola, trabalha mais a coordenação fina, né? Porque você está sempre com a bola, pisando na bola. Então, eu não tive esse privilégio, mas gosto de brincar. Às vezes, quando tem a oportunidade, dá um tempinho e a gente brinca, mas nunca joguei. Quem jogou muito futsal foi o Dr. Juca Miguel, que está lá em Joinville para falar com a gente ao vivo sobre essa conquista do Jack. Você acompanhou toda a trajetória do Jack na Liga e, claro, comemorou muito. Você estava lá na quadra, não estava, Juca? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Mancha. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Ubadá. Imagina se o Evandro tivesse jogado futsal, então. O que que não ia jogar, né? Muito habilidoso. Parabéns, Evandro, e por toda a sua trajetória. Mas o futsal foi bem bacana, Mancha. Eu estive lá no Centro Eventos Calhans e acompanhando, enfim, toda essa trajetória do futsal de Joinville, que já tinha, como bem disse o Luan Amateria, batido na trave duas vezes. O Wander retornou depois de 10 anos, conseguiu, enfim, esse título tão sonhado para a cidade. O futsal de Joinville praticamente já conquistou tudo o que disputou, mas faltava a Liga Futsal. A gente costumava dizer, costuma dizer que é a cerejinha do bolo. Porque são, é uma competição, é como se fosse um campeonato brasileiro de Série A, né? Você pega equipes, o Falcão acabou ficando no meio do caminho, o Carlos Barbosa também ficou no meio do caminho, equipes tradicionais, equipes fortes. O estado de Santa Catarina é muito forte, tem Joaçaba, tem Concórdia, tem Tubarão, Blumenau, Joinville, Jaraguá, enfim, são cidades que investem muito. Própria Florianópolis também a gente torce para que futsal por aí também retorne, porque é mais uma potência. Enfim, o futsal de Floripa também tem um retrospecto bacana, mas foi a vitória do coletivo. Nos outros anos já chegou a ser base de seleção brasileira o futsal de Joinville, mas faltava conjunto, faltava pegada, faltava aquilo que a gente viu o Evandro falar sobre o Marquinhos no vestiário, união, pegada. E esse ano o coletivo prevaleceu. Claro que o técnico Wander Eacovino sobrou, fez um trabalho de excelência, jogadas ensaiadas, jogadas trabalhadas, conseguiu montar três ou quatro quartetos aí que Joinville conseguiu manter a longo prazo. Mas é isso, uma equipe sólida, uma equipe que jogou pela cidade. Jackson Samurai, o Wander, o Xuxi, enfim, toda a rapaziada do próprio ECA, os caras pegaram junto mesmo, vestiram a camisa, coisa que a gente sabe, né, Ivandro? Que hoje é muito difícil um jogador jogar realmente por amor, como a gente percebe o Marquinhos no Havaí, Fernandes, enfim, outros atletas que já passaram pelo estado também, pelo próprio Joinville, no caso do Goleiro e Van, que são jogadores que têm uma identificação muito grande e esses caras jogaram realmente pela cidade. E vão em busca aí da tal Tríplice Coroa. Conquistaram a Taça Brasil no início do ano, conquistaram a Liga Nacional, e agora hoje, às 19h15, joga o jogo da volta da semifinal do Campeonato Estadual. Se ganhar tudo, aí sim, vira um ano mágico. Mas parabéns. Vitória do coletivo. E como é legal a gente perceber quando as coisas funcionam, quando um time é harmônico, quando um time um joga pelo outro, um corre pelo outro, enfim, é isso, mas venceu o Joinville Futsal, Jack Futsal. Antigamente era o nome de uma outra empresa que patrocinava, aí este ano voltou o Jack a patrocinar a camisa, a vestir, né, até porque agora na MP do futebol, os clubes têm que ter outros esportes. E o Jack foi pro Futsal, voltou pro Futsal, e voltou aí dando muita sorte, campeão brasileiro da Liga Nacional. Obrigado, Juca, até que a pouco tem mais Juca, Evandro, Badá, Marcelo, time completo do Clube da Bola, um rápido intervalo, não sai daí.